Estou em Nova York City e vou mostrar pra vocês uma pesca oceânica hoje, onde a gente pegou muitos melgas, que é uma espécie de tubarãozinho, e também limbo, que é um peixe da família do bacalhau. Pesca dinâmica, pesca dinâmica Aqui o bicho! Boa noite! São ali, tem um cara ganjinho na boca Isso aqui mora no bicho, vamos ver o que que é agora Pelo tipo da briga parece ser o Ling, que eles tanto falam, eu já tinha pego uns 4 ou 5 Agora peguei mais, é, é o Ling, esse aqui ele não tava batendo, se fosse o tubarão ele estaria batendo, aqui todo mundo tá pegando Ling Olha lá, esse aqui é mais rebocado na verdade Então tá aqui, olha o bicho, ele briga, o material é pesado, e olha como ele, olha lá, é um bichinho pequeno, mas até que é violentinho Então esse é o tal do Ling, vamos mostrar aqui pra vocês Olha aqui, esse é o Ling que eles tanto gostam, eles estão aqui nessa pescaria só pra pegar esse peixe É um bicho que, é um peixe diferente aqui, dizem que tem uma carne branca, vamos lá E olha aqui, interessante, ele tinha uma, ele tava com um alimento na boca, vamos lá abrir Uma dica que ele deu, sempre deixar ele virado pra lá, porque ele fica defecando Assim ao sair da água, ele já defeca em você, então deixar virado pra lá E olha o que tem na boca dele aqui, tava com um alimento na boca Então vamos lá Como, como de rega aqui da região não pode soltar, esse Ling tem que ser guardado Então tá aqui, essa é a nossa caixa térmica, vamos dar uma olhada em quantos Ling quando chegamos Olha lá, eu já tinha pego três, esse aqui é o quarto, então é isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí O bicho é pequeno, mas briga, olha isso O material é pesado, olha aqui o tamanho da carretilha Aqui, olha Olha aqui o tamanho da carretilha E o bicho briga, hein? Vamos lá Ali, olha É um bicho pequeno Mas brigão, hein? Vamos pegar ele aqui e mostrar de novo pra vocês Vai pra foto com o Link em Nova York Olha aqui, olha Não precisa nem trocar a isca É só reusar a mesma É só acertar nozol Essa aqui vamos acertar de novo E continuar a pesca, hein? Que bacana ele tá aqui em Nova York, hein? Olha lá É um dia que não tá tão frio Segundo a previsão do tempo É o segundo dia, o melhor dia de dezembro Não tá chovendo, não tá nevando Então tá um dia bacana pra pescar Vamos lá Soltar aqui Só soltar É bem fácil Olha aqui, ó Fica com o dedo na carretilha Segura um pouco as vezes pra ela tá caindo Dá uma pausa Deixa cair no fundo até ela afrouxar Vamos lá Olha lá Vou segurar um pouco Deixar soltar até afrouxar Aqui vai bater no fundo Nada Olha lá Olha, é fundo aqui, hein? Mais um pouco Deixa aí Aí, chegou o fundo Ó, vamos ver, ó Se nessa caída já pega alguma coisa Você viu? Não faz nem um minuto que eu peguei um Bateu no fundo e já pegou outro Só que dessa vez eu acho que não é o Ling, hein? Eu acho que é o Tubarão pela briga que tá dando aqui Vamos ver Não, tem jeito de ser o Ling, sim Porque o Tubarão, ele fica batendo Vamos lá Olha só É muito briguante esse bicho Põe o tamanho dele, hein? É um bicho violeão E é o Ling, sim É um pequeno ainda Olha que pequeno E como ele briga, hein? Tá aqui, então Tá aqui mais um bicho em Nova York Vai pra fora do mais um bicho em Nova York Aqui no anzol e tudo, Mento Vai Vamos continuar direto sem parar Que é só arrumar Arrumar a isca Não vê Olha aqui, ó É só arrumar Olha, não vou nem trocar Só ajeitar esse aqui também Vamos ver assim Em menos de 3 minutos Em 3 minutos Pegamos 3 peixes Acabaram de soltar o Tubarão O meu fundo aqui Vamos lá, ó Deixa eu cair Deixa eu rolar a linha Aí, ó Chegou no fundo Ó, vamos ver Ó, bateu Mas é só soltar a linha Já pega Já bate, hein? Olha lá, ó Agora o Capitão achou um ponto bom, hein? Porque Olha lá Tá aqui o bicho Mais um Tá sendo um por minuto Um Ling por minuto, hein? Quem diria que ia pra vir Nova York pra pescar Que tem uma pesca produtiva dessa forma Vamos ver Olha aqui, ó Esse aqui já não tá brigando muito Mas tá Tá batendo muito rápido Tá fértil Vamos lá Vamos continuar a aula Top Dicas Pesca Dinâmica Como aqui tem peixe grande Você tem que regular o freio Antes de pescar Senão você vai acabar perdendo o peixe Apertou demais Quebra a linha Soltou O peixe Escapa, né? Peça pro parceiro Segurar a linha principal Tá Deixa eu apertar um pouquinho mais Um pouquinho mais Ainda dá pra apertar mais Aí tá bom Já tá regulado Ok? Vamos lá Você tem que regular Eu só tenho mania de regular aqui, ó Até dá Mas é errado Porque aqui Não é a mesma tensão Que da ponta da vara Porque aqui tem ação da vara Aqui é o bicho Mais um Parece que engana Parece que não pegou Parece que escapou E na verdade Ele só engana E olha a briga Olha a briga Olha a ponta da vara Vamos ver Ele é pequeno Mas ele pegou Pela barriga Por isso que ele tava pesado Então com dois anzóis Dois anzóis Pegaram Pegou nele E tava pesado Então vamos soltar Esse aqui Dessa vez Vou ter que trocar a isca Então Olha lá Ele é os dois anzóis Preso no mesmo lingue Um lingue pequeno Mas Fominha Vamos lá Soltar no Novinheiro Como falei Tem que levar E vamos continuar pescando Vamos trocar isso Esse que é disponível No barco Incluso no pacote Deixa a ponta A vista E solta na água Bem fácil Tá aqui mais um bicho Lado 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 Seis ala É aqui o bicho Tem isso É assim o bicho Então é pegar Soltar os ovos E guardar no congelador Aqui tem pesca Aqui tem pesca Aqui tem pesca Todo dia Pra você E mais um bicho É muito peixe Imagina aí Na Bahia de Nova York Na frente da cidade A cidade mais movimentada Do mundo Que ia pegar Tanto peixe Assim Como diz o meu pai O que é Alô Bonitinha Isso aqui como é Pequeninha Deu uma briga Tudo Como uma rata O fundo Vai pra foda É pesca Só quem não pesca Não tem tempo Pra viver Aqui ó É só iudão Fininho Mas como estão dizendo É delicioso pra comer E todo mundo tá levando pra comer Então vamos levar também Pesca dinâmica Tá aqui o bicho O capitão abuzinou Quer dizer que ele é pra recolher a linha Olha pra lá Olha pra lá Então todo mundo tá recolhendo Que ele vai ajudar E olha isso No recolher eu peguei alguma coisa Aqui Ah tubarão Olha lá Agora você viu que eu até falei com a gente Ele dizendo Ah tubarão Que é bem na hora de recolher Olha isso Deixei a linha parada Pra falar sobre a buzina E acabou pegando E foi pra vir O tubarão É isso aí Que legal Então é isso aí Que pescaria diferente Que pescaria diferente E proveitosa Produtiva Com ling Com Eu vi o pessoal pegando linguado Marraia E muito tubarão Então é isso aí E tá aqui o meu bicho Mais um Olha lá É lingue Pelo jeito tá brigando Agora tá até ficando Conhecendo já aqui A pesca em Nova York Já sei como tudo é tubarão Já sei quando é lingue Falta só conhecer os outros peixes E olha ali O pescador Pegou mais um tubarão Esse aqui Olha o olhão dele pra fora Sabe por que ele fica assim? Porque a profundidade é muito fundo Então ele sai lá do fundo Então ele sai lá do fundo Ele pega toda a pressão Ele perde toda a pressão Infelizmente ele acaba Por isso que também não pode soltar Ele acaba morrendo Porque sai o estômago dele pra fora Olha aqui Olha assim No caso da pressão Olha o olho dele Como é que fica Olha o que ele faz Então por isso que tem que Tem que levar Você segura em direção a você Acaba defecantão Eu acabei segurando ele na minha mão Sujou tudo a única loja Que eu tenho aqui Acabou sujando todo o pano Então Olha aqui a sujeira Então tem que sempre Segurar pra fora Pra ele não defecar em você Ele tá com material leve Então ele tá tendo Muito mais ação ali Muito mais esportivo Aqui como a gente Veio pros Estados Unidos Pra passear Olha aqui Peguei mais um aqui Aqui eu tô conversando Não consigo nem terminar O que eu tô falando Eu falo tudo pela metade Porque não dá tempo E pela briga Parece ser um tubarão Olha Não? É o Link? Mais um Link Aí Olha como ele vai com os olhos Abugalhado por causa da pressão Ele pariu toda a pressão Então Não adianta nem soltar Porque ele já vai morrer De qualquer forma Olha aqui Olha o que acontece Vai pra foto Mais um Link Nova York E eu colo o peixe aqui de novo Então é peixe pra lá Que nem diz o Paulinho da Coro Peixe pra lá Peixe pra cá Peixe ali Peixe aqui É peixe pra todo lado Em Nova York E ali Já enfrenta um formigueiro Com mais de 4 milhões de pessoas Em Nova York Manrado Vamos lá Aqui eu acho que eu tenho um tubarão Olha Como ele me ensinou Tem que recolher até a ponta Mais ou menos até Tem que recolher até a ponta da vara Olha lá Agora o cinegrafista tem que se afastar Pra eu poder Dar uma pancada só pra trazer Então vai lá Olha lá É assim que puxou o tubarão Aí o Rufel vai lá E faz um trabalho perigoso De tirar o bicho do rufo Vai pra vida mais um tubarão E o rufo ajudado pelo Rufel É isso aí Vamos lá Que agora escutaram a buzina Ele vai mudar de pesqueiro Mais uma vez Porque ele fica arrombando os carnumes Quando começa a atacar o tubarão Todo mundo só pegou o tubarão aqui Eu peguei dois Link Mas não é muito tubarão que ela tá fazendo pescaria Vamos lá Se você quiser arremessar em 10 minutos Você pega 10 peixes É um por minuto Então é muito legal Muito bacana Tá vendo que eu não consigo nem falar direito Que minha boca aqui embaixo já tá congelando Tem que começar a fazer assim Proteger a boca E tá ali o bicho Ok pessoal Mais um tubarão Montem Já vendo a pesca Dessa vez o mozolo tá fácil Eu vou arriscar Tirar ele aqui Vamos lá Só puxar Pronto Pra segurar ele tem tempo muito curado com os ferroides Então Vou pegar aqui O meu rato Tá vendo aqui Então vai para o foto do tubarão Também vai para a vida esse bicho aqui Vamos lá O Brandon pegou um grande link aqui Olha lá O maior do dia ali Olha que bonito E tá aqui mais um tubarão E olha só Esse aqui pegou na caída Porque tá caindo a isca Ele vai lá e fica acompanhando Mas olha o que tá fazendo na ponta da vara Olha só Olha lá Vamos mais devagar Vamos ver se ele se solta Ele vai para a vida sozinho Aqui ó Aqui Vamos deixar ele Ó Tá aliviando Vamos tentar Pesado Olha só Que pesado Olha só Material Material pesado desse Bicho Mesmo assim Tá pesado Vamos ver Então o que aconteceu Aqui o pessoal pescando lá do outro lado Tem aqui As linhas eu provavelmente peguei um tubarão Enrolou com a linha do outro Então tá uma confusão Olha ali Tá dentro do baixo do barco Ele só vai ajudar ele a tirar o tubarão ali Top dicas pesca dinâmica Enroscou gente Se eu forçar a barra aqui Perigo é quebrar a vara Se eu puxar assim Nesse sentido Vai entortar o eixo da carretilha Então quando você enroscar Sacrifique a linha Mas não sacrifique nem a vara e a carretilha Destrave ela Pegue pela linha Soltou E aqui assim Parece que tá muita violência Contra o peixe Tudo Mas é a legislação Esses tubarões Na verdade Eles estão em Como o Rufelme falou Eles estão praticando uma fraga Então você pode Ou Você tem que soltar tudo Ou matar tudo Real Ok Falou pra eu recolher Olha só o que aconteceu ali O barão enrolou tudo A linha Na outra linha Olha o tamanho do tubarão Causou a maior confusão aqui Pessoal Você tá vendo Quanto peixe pega aqui Nesse lugar Aqui Praticamente é um remeio São peixe Todo mundo pegou Muito peixe Toda hora Todo minuto Por quê? Porque a legislação Nos Estados Unidos A mentalidade De preservação É outra Por exemplo Esse tubarão Isso aí se tornou Praticamente praga Aqui no lugar Que nem o pessoal Do barco Tava me falando Porque Não tem tanta caça Pesca na predatória Por aqui Com rede Com rede e tudo mais É uma baía preservada É uma baía preservada É muito preservada Você pode pescar Por exemplo Nos parques Dentro de Nova York Você não pode usar fisga Você não pode usar chumbo Como forma de preservar a água Aqui você pode usar chumbo Aqui você pode usar fisga Só que o anzol Tem que ser biodegradável A linha tem que ser biodegradável Você não vê barcos Com tarrafa Com rede Então tem muito peixe Mesmo no inverno Aqui tem as vestes do inverno No verão Tem outros tipos de pescaria Até mesmo com esse barco É muito peixe Todo mundo pega Então é um passeio Que vale a pena Você fazer aqui em Nova York Não só os pontos suísticos Tradicionais É uma mentalidade Diferente da nossa Não é só aquela predação Tem peixe que você pode matar A vontade Porque tem muitos Devido a preservação Olha lá Estou falando aqui Com vocês Está batendo Mas não pegou E tem outros Que você tem que soltar Pesca ecológica Os bode no lazer Pesque o peixe que quiser Mas deixe ele viver Pesca dinâmica Pesca dinâmica Pesca dinâmica Pesca dinâmica Aqui o bicho Agora está sendo até um incômodo Olha lá Vamos recolher o mais rápido possível Se consegue se livrar dele Todo mundo recolhendo Então se tem gratuito Tem que se afastar Vamos lá Vamos puxar Pesca dinâmica Pesca dinâmica O barco já está ligado Para sair do pesqueiro Para ir embora Já com a Nova York Porque acabou a pescaria E eu estou com um tubarão Aqui De tanto peixe que tem É uma pescaria Muito legal O barco já está ligado Tchau, tchau. Então pessoal, já é 11 da noite aqui em Nova York, nós estamos em uma casa no Queens, é o dia da pescaria, ainda voltamos, e agora eu entendo porque o pessoal estava bravo por só pegar tubarão e não pegar o lingue, porque esse lingue aqui, eu nunca vi peixe igual, olha isso, ele desmancha, ele era pura carne branca, da cabeça ao rabo, e é um gosto assim que eu nunca vi igual antes, esse lingue, vamos ver. Nunca vi peixe igual, é muito bom, por isso que todo mundo foi só para pescar o lingue. Viu só quanto peixe saiu hoje, quem diria que no meio da cidade mais movimentada do mundo teria tanto peixe, e o lingue, quem diria que seria essa surpresa, que carne gostosa, que carne branca e macia. Viu só quanto peixe igual, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom.